Olá, aluno! Bem-vindo à disciplina de comportamento e ética empresarial. Meu nome é Renata Gomes Jesus. Atualmente, sou professora do IFES Guarapari, onde leciono para o curso técnico em eletrotécnica e para o curso de pós-graduação em gestão estratégica. Sou graduada em engenharia elétrica pela UFES, especialista em gestão empresarial e em gestão da tecnologia de informação pela FAESA e mestre em administração também pela UFES. Atualmente, sou aluna do curso de doutorado em administração na Universidade Federal da Bahia, em Salvador. Nesta disciplina, você será apresentado as principais teorias do comportamento humano, as teorias das relações humanas na sociedade e as questões de ética e valores nas organizações. Você também terá a oportunidade de conhecer as principais teorias sobre motivação, liderança e trabalho em equipe. Além de estudar o código de ética da profissão e o código de ética associado à tecnologia de informação e comunicação. Vale a pena lembrar a importância do cumprimento dos prazos e do contato com os tutores para sanarem suas dúvidas. Cada atividade tem um prazo bem definido. Por isso, fique atento aos prazos e organize-se para um estudo proveitoso. Para um bom aproveitamento, será necessária muita dedicação aos estudos. Sucesse mais essa etapa e lembre-se que ele depende de sua dedicação e esforço. Bons estudos!